Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Natal, você está no canal D.A.G.A.T.O.D. Sou aqui hoje para trazer para vocês um vídeo pouco, ou melhor, completamente diferente aqui no canal Em formato de vlog, digamos assim Então é facecam, é bem inusitado, ou sei lá, um canal editorial gravar vídeo com facecam Não dá para ver nem a tela do computador direito, porque eu estou no canto aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui Bom, eu não sei onde eu vou ficar, talvez eu fique até no meio da tela Vou pensar como eu vou editar o vídeo depois Mas pessoal, por só fazer se contrair um pouco mesmo aqui Vamos começar agora a falar de coisas sérias, assuntos sérios, assuntos importantes Sobre mudanças que irão acontecer no canal a partir de segunda-feira Ontem eu publiquei um vídeo Está passando um avião aqui em cima, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas está passando um avião em cima da minha casa Ontem eu publiquei um vídeo no canal de como baixar, instalar e ativar o download acelerado para os 10 E apareceu que esse vídeo que eu publiquei no YouTube ontem, dia 18 Deixa eu confirmar se ontem foi dia 18 mesmo É, hoje é 19, ontem foi dia 18 Eu sou meio negro, meio burro para decorar dia do mês Mas ontem foi 18, hoje é 19 E eu publiquei um vídeo ontem, dia 18, hoje é 19 De como baixar, instalar e ativar o download acelerado para os 10 Até aí tudo bem, fui lá, gravei o vídeo, editei o vídeo, renderizei o vídeo Enviei para o YouTube, programei o vídeo para sair O vídeo saiu normal, saí, fui para a escola Quando retornei para a minha casa Fui abrir o gerenciador de vídeo do YouTube E apareceu uma coisa que me deixou meio confuso do que era E era uma nova regra que entrou no YouTube, que entrou em vigor dia 7 Só que entrou dia 7, só que não significa que todos os canais começaram a ser notificados dia 7 O meu canal, por exemplo, foi notificado ontem, dia 18, dia 19 Brincadeira, tá ficando chato eu repetir isso já, né? Tipo, tá, então, aí, aqui Mas entrou em vigor essa nova regra no YouTube O que significa essa nova regra no YouTube? É que nem todos os vídeos que você enviar para o YouTube agora Poderão ser monitorizados Você não poderá gerar receita com todos os vídeos Isso acontece pelo simples fato Ano passado, o YouTube anunciou que ia entrar uma nova regra em vigor Essa nova regra que não ia permitir que todos os canais poderiam gerar receita A primeira regra foi a seguinte Para poder ganhar dinheiro com o YouTube e gerar receita Seu canal tinha que ter 10 mil views Para quem não sabe o que é views, é uma linguagem usada pelos YouTubes Que significa visualização Bom, aí, tinha que ter agora 10 mil views para começar a gerar receita no YouTube Isso acontece pelo seguinte fato Se eu pegar uma música de um cantor, o próprio YouTube Poderia ganhar dinheiro com essa música Bom demais para ser verdade, né? Só que agora não funciona mais assim Seu canal vai ter que ter 10 mil views para você poder gerar receita Se você criou seu canal ano passado e tem 5 mil views Pode gerar receita de boa Os canais criados esse ano Não me recordo muito bem agora em que mês começou a entrar em vigor Mas começou a entrar esse ano Portanto, serve apenas para canais novos criados esse ano Ou seja, ele vai pegar todos os vídeos do seu canal Juntando todos os vídeos do canal Tem que ter 10 mil views Não Isso não serve apenas para todos os vídeos do canal Pode ser apenas um vídeo que tenha 10 mil Seu canal vai passar por uma análise Segundo essa análise aí Ele vai decidir se seu canal vai ou não poder gerar receita O que acontece nessa análise Ele vai verificar se seu canal é verdadeiro Enfim, isso aí Como aquele ser de verificação que você recebe quando tem 100 mil inscritos no canal É basicamente a mesma coisa A segunda regra que entrou em vigor no YouTube É que agora nem todos os vídeos poderão gerar receita Como disse nem todos os vídeos Explica por favor que eu não estou entendendo nada Como irá funcionar essa segunda regra que você explicou aí Eu vou explicar Calma lá Paciência E vamos para o que interessa Funciona também da seguinte forma Eu criei um canal no YouTube Ao cancelar as minhas 10 mil views Ok Meu canal vai passar por uma verificação Na verdade por duas verificações Primeira verificação E vai verificar se meu canal é verdadeiro Se o conteúdo que eu produzo para o meu canal É realmente o meu conteúdo original Que eu não peguei de nenhum outro canal E o pei Porque anteriormente Você poderia pegar um vídeo de um canal Reupar no seu canal E gerar receita lá Dinheiro com esse vídeo Agora não funciona mais assim Tem essa regrinha aí Das 10 mil views E também Nem todos os vídeos estão qualificados Para gerar receita Que já se encaixa na segunda regra Como disse nem todos os vídeos Estão qualificados para gerar receita Eu tenho uma empresa chamada XX A minha empresa é uma empresa séria Vou usar um exemplo aqui de advogacia Tá? Tá engravatado Tem empresa bonitinha, certinha De advogacia Vou lá e contato o Google Quero que minha empresa apareça Num anúncio do YouTube Num banner Em algum lugar O Google vai lá E coloca lá A empresa vai lá Paga pro Google Divulgar a empresa dela Em algum vídeo O Google vai lá e divulga O Google pega Joga aquele anúncio Em um vídeo Em um vídeo Em um canal YouTube De desafio Que contém sangue Faca Enfim Que contém coisas lá Que não Se encaixa bem Que não se liga Junto com uma coisa de advogacia Ou com alguma empresa séria Então aí Essa empresa queixou pro Google Que não está gostando disso Que não quer que isso aconteça mais Que não quer A empresa deles Ligada a este tipo de vídeo O que o Google fez Criou uma nova regra Que nem todos os vídeos Estão qualificados Para a monitorização Como vocês estão vendo agora aí Esse vídeo meu De como ativar um programa Não está qualificado Para todos os anunciantes DH Mas como assim Não para todos os anunciantes Sim Não para todos Mas alguns anunciantes Irão continuar aparecendo No seu vídeo Não significa que todos Talvez seja todos Ou talvez apenas alguns Isso não significa Que seu vídeo Está impossibilitável De gerar receita Seu vídeo pode gerar receita Mas não como antes Como ia gerar antes Exemplo Eu fiz um vídeo no meu canal E gerei 10 dólares Com esse vídeo lá Agora cortou A metade dos anunciantes Eu vou gerar 5 dólares Entendeu? Então não é todos os anunciantes Que queixou pro YouTube Que chegou lá e falou Que queria assim 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 Aí o YouTube foi lá E criou essa nova regra São apenas alguns Digamos que de 10 anunciantes 8 É Não Assim É 8 Cara Buguei 8 Assim 8 anunciantes Queixou pro Google Google foi lá E criou essa nova regra Então vai funcionar Basicamente assim Como meu canal É um canal de como ativar Crackear algum programa Eu vou ter que mudar Alguns vídeos no canal Ou melhor Acrescentar Uma nova série de vídeo No canal Uma nova série de tutorial O que vai ter Nessa nova série de vídeo No canal Que vai começar a aparecer Talvez A partir de segunda-feira A gente vai começar A fazer aqui no canal Unbox Review Testes Alguma coisa desse tipo Pra assim o canal Não ficar sem vídeo ADH Mas como assim O canal era de tutorial De como baixar Instalar e ativar algum programa Agora eu vou ter que assistir Unbox Review Teste de coisas Não Também Você vai ver Unbox Se você quer ver Unbox Se você quer ver Review De alguma coisa Tipo a parede celular Headset Microfone Testes Isso e tal De como configurar Tal programa De tal Microfone De tal headset E vai funcionar Dessa forma Dessa seguinte forma Mas também Eu vou continuar Fazendo um vídeo De como baixar Instalar E ativar Algum programa Mas isso Claro Conforme as novas Regras do YouTube Cara Então tu grava vídeo Só pra ganhar dinheiro Cara A questão não é gravar vídeo Só pra ganhar dinheiro Esse headset aqui Eu consegui gravando vídeo Pro YouTube Tanto que melhorou Muito a qualidade De áudio do canal Também consegui comprar Esse outro microfone De la pera Pra começar a gravar vídeo Fazendo um unboxing De alguma coisa Algo desse tipo assim E cara É um pouco Aquele dinheiro pouco Que você recebe Todo mês Que ajuda De alguma forma A melhorar O tipo de conteúdo Pro canal O suporte Que está segurando Agora aqui O celular Foi comprado Também com o YouTube Então o dinheiro Que eu ganho É pra mim É pra investir Pra vocês Pra trazer Um conteúdo bom Melhor pra vocês Agora no canal Vai ter um unboxing Se não me engano Semana que vem Sai dois unboxings Um canal Um da webcam Que eu comprei Pra você Estar gravando vídeo Pra vocês Outro da mesa Que eu comprei Então Esse negócio Do YouTube Agora De não poder Gerar receita Com todos os vídeos Do canal Acaba que dificulta A gente um pouco Pra quem está Iniciando agora Ou até pra quem Já é veterano No YouTube Tem canal grande Já Acaba que Isso acaba Que complica Um pouco mais Entendeu Então Em certo ponto É bom isso Pra quem tem empresa E em outro ponto Pra quem tem canal De vlog Que acaba mostrando Coisa que não deveria Complica cara E meu canal Como é um canal De tutorial De como baixar E ativar programas Complica mais ainda Entendeu Onde eu quero chegar Eu acho que eu expliquei Pra vocês Os pontos negativos Positivos E onde eu vou chegar Onde eu quero chegar Trazendo pra vocês Esse vídeo aqui no canal Então se vocês Começarem a ver Um novo tipo de conteúdo No canal A culpa não é minha A culpa é do YouTube Que criou essa nova regra Ou melhor A culpa não é nem do YouTube A culpa é Das empresas Que estão queixando Pro YouTube Para acabar mudando E tirar anúncio Da loja deles E certo tipo de vídeo Então pessoal A gente tem que Não mudar Digamos assim Mas acabar que Fazer a coisa certa Entendeu Vou continuar com o canal Continuar postando vídeo No canal Só que agora Trazer coisas novas Pra vocês também Acaba que eu fiquei Muito ligado Nessa de baixar Instalar e ativar O programa Que é tanto que eu Entro no YouTube Entro no canal Posto um vídeo De como baixar Instalar e ativar Algum programa E automaticamente Eu saio E bam Entendeu Quero criar um tipo De canal com vocês Onde a gente Possa interagir Possa brincar Enfim Fazer coisa séria Gravar vídeo Mas também Quero criar um vínculo Com vocês Entendeu Eu quero fazer isso Com o canal Não criar aquele tipo De canal no YouTube Apenas sério Onde eu vou entrar Postar um vídeo E ser aquela coisa séria Quero brincar com vocês Interagir com vocês Então segue a gente lá Tem a nossa página Aqui no Facebook Tem aí 28 pessoas Curtiram a nossa página No Facebook Muito obrigado Se você é inscrito No canal Curtiu também A página do YouTube No canal Então muito obrigado E vamos lá Para quem ainda não Curtiu a página Do canal Link está aqui embaixo Acesse o link Curte a nossa página No Facebook Segue a gente também No Twitter Para a gente estar Interagindo um pouco Mais com vocês Entendeu Então o canal Vai continuar Tendo vídeo No canal Irei continuar Postando vídeo Para vocês No canal Então passa lá Segue a gente No Twitter Curta a nossa página No Facebook Se você é novato Por aqui Se caiu aqui De paraquedas Caiu aqui Escreve você No canal Segue a gente No Twitter No Facebook Google Plus Também está aqui embaixo Segue a gente lá Vamos criar aquela coisa Legal Criar um vínculo Legal Pessoal Então o vídeo De hoje Foi isso aí Cara Eu acho que Falei para vocês Aqui Expliquei A nova reina Do YouTube O que vai mudar E os benefícios Que a gente Vai ter Não só eu Como vocês Também Com a nossa Nova série De vídeo Aqui no canal Muito obrigado Mesmo a todos vocês Forte abraço E tamo junto E nos vemos Então Talvez no próximo Box aqui no canal Ia falar vídeo Mas no próximo Box no canal Que eu acho Que sai semana que vem Então amanhã Talvez não tenha vídeo No canal Devido a essa mudança No YouTube Eu vou estudar um pouco Mais o que eu vou fazer No canal agora Como eu falei Unbox, review, teste de produtos Mas irá ter Ainda A mesma Série de vídeo Tutorial De como fazer Alguma coisa Entendeu De programas Windows E também agora Vai acrescentar Android no canal Eu espero que vocês gostem Da nova série de vídeo No canal Eu espero muito mesmo Cara Muito que vocês gostem Muito obrigado Para vocês E já falei Isso umas 10 vezes Aqui já E é isso aí pessoal Muito obrigado Então Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau